Música 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 Como é que vocês estão? Tranquilos? Pato Forte na área De volta no Minecraft Hoje minha gente O videozinho aqui vai ser meio diferente Mas é coisa rápida E Hoje eu vou trazer para vocês Umas Coisinhas que vai mudar um pouquinho Mas fica tranquilos Não é nada sério Não Eu estava pensando gente É No meu canal Eu estava pensando tipo Pegar todos os comentários Todos os pedidos E Eu sempre que eu trago Para vocês Com o maior carinho e o maior prazer Só que agora vai ser Meio diferente Mas já já vão entender Como que vai ser É É Para quem está pedindo comentário Nossa Estou baralhando as coisas aqui Para quem fica pedindo Para fazer uns carros Eu vou fazer Eu vou fazer o seguinte É Eu trago para vocês O vídeo de construção de veículos Como esse aqui que estou fazendo agora E vou Tipo Vou resumir tudo né É meio complicado de falar Acabei de fazer aqui né Um carro Aí bem atrás aqui ó Bem atrás uns 10 Uns 15 metros de bloco Vou trazer para vocês a versão maior A versão mais realista Então olha só Para quem vai pedir aí Para que eu faça um carro Um caminhão Um ônibus Eu vou fazer aqui umas coisas Tipo miniaturas né Vou fazer aqui as miniaturas Aí em breve Vou trazer para vocês aí a versão maior A versão realista Tá bom E uma coisinha Rápida aqui Vai ter mais coisas de Halloween É Então é gente Para quem gosta aí de ver filme de terror Eu fiz aí umas construções aí de Para representar filme de terror Tá Então Chegando no dia especial De Halloween tá Eu trago para vocês com o maior carinho Beleza E Deixa eu ver Tem mais coisa para falar Bom É O senhor Renan Né O Renan aí O nosso fã Nosso fãzaço aí do De caminhões né Como eu Ele comentou Para mim fazer o A igreja abandonada O porão né E o caminhão Do Olhos Famintos né Do Jeepers Creepers Então vou falar Renan A construção que você Pediu para que eu fizesse Tá tudo ok Tá pronto Mas eu vou lançar no dia especial de Halloween tá Porque eu pretendo lançar 3 ou 4 vídeos em 2 dias Beleza Então gente O dia de Halloween Vídeos novos tá De Minecraft aí Com coisinhas na temática de terror né E espero que vocês vão gostar Se gostarem eu trago mais Então gente Vou ficando por aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo gente Falou e fui 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 Fui